Galera, olha só, nesse novo universo aqui trazendo novos cartões para vocês, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os cartões BRB CBA, eu acho que é isso, basicamente tem o Black, tem o Platinum e a gente vai trazer algumas informações sobre esse carinha, vamos lá no site do BRB ver as informações desse cartão, a gente trouxe anteriormente uns cartões um pouco mais fracos e agora a gente está trazendo uns cartões que são assim, sei lá, pelo menos mais cobiçado pela galera, um pouco mais seguro, mais conhecido que são cartões do BRB Card, tá bom? Antes de começarmos esse conteúdo, peço você que se inscreva neste canal, que ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações, para ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e bora lá! Então galera, sem perca de tempo, já estamos aí no site aqui do BRB Card e de cara eu consigo ver aqui que esses cartões eles são bonitos, tá? Eu gostei bastante do design deles, eles souberam incrementar bastante esse cinza com esse dourado um pouco fosco E no caso aqui do Black com esse preto ainda ficou bonito, né? Resta saber se no design final, quando o cartão chega, ele seja bonito mesmo E se alguém tiver esse cartão, seja o Platinum ou o Black aqui, deixa no comentário aí se tem, se é bom, se não é Aqui tem galera, a bandeira que você pode estar vendo aí, a Mastercard, no caso, né? O limite, limite 2 mil a ilimitado, isso aqui é bom, isso aqui é bom Eles estão dizendo aqui que o limite mínimo é 2 mil reais ou pode ser também ilimitado Cartão de crédito ilimitado ia lascar muita gente, viu? Muita gente mesmo, que eu sei que a galera ia gastar dinheiro a rodo e não ia dar conta de pagar não Então toma cuidado aí, BRB Mas eles fazem uma análise aí bem profunda pra dar esse ilimitado aqui, né? Pra todo mundo não, viu gente? Então não se iluda, eu podia dizer que sim, que é assim e pronto E galera, como diz um amigo meu aqui do YouTube, tá aprovando facinho, tá? Tá aprovando facinho quem vai ser aprovado Aqui tem as carteiras digitais que ele aceita no Apple Pay e no Samsung Pay, tá? Se você já tem o cartão, você consegue fazer um acesso por aqui E eu tô achando bacana demais esse site do BRB Eu gosto muito de analisar site, viu galera? Porque eu crio sites Então se eu dar um inspecionar aqui na página aqui Eu conseguiria ver aqui muitas informações sobre esse site Vem aqui, ó Cadê? Inspecionar Ufa Quando eu venho analisar um site, eu venho aqui, ó Source E aqui dá pra ver, né? O tipo de construção lá dos plugins que ele tem O tema que ele tem Ele tá utilizando aqui o tema Salient É o que ele tá utilizando CSS Java E aqui dá pra ver todas as informações do site Enfim, isso aqui é coisa minha, tá? Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo Vamos lá, galera Ele te dá acesso às salas VIP Do BRB Club Que tá até mostrando aqui, ó BRB Club Quando você ver falar sobre essas salas VIPs, galera Já sabe que de cara é pra viagens, né? Platinum é pra viagem Black também é pra qualquer coisa Mas esse Platinum aqui é destinado mais à questão de viagens Então é localizado no aeroporto de Brasília A sala BRB VIP Club É o único espaço VIP do Brasil que possui raio-x próprio Que permite que você embarque direto para o seu voo Com todo o conforto e comodidade que o cliente BRB merece Aí aqui tem as regrinhas pra você clicar e dar uma olhada Porque o negócio não é bagunçado O negócio é até imaginando Aí ele te dá pontos Pontos e mais pontos Vantagens exclusivas para nossos clientes no curto aí Mundo de pontos Um dólar igual dois pontos Então Até que pontua bem Não pontua mal, não A questão é aprovação mesmo, né? A questão desse cartão aqui Desconto progressivo Que tal um desconto na anuidade do seu cartão? Você pode conseguir até 100% de desconto Acredito que quanto mais você gasta Mais você consiga aí Essa Esse desconto progressivo, né? Então vai aparecer aqui agora as opções Aqui a gente tem O Mastercard Black E aqui o Mastercard Platinum, né? E que lindão, cara Eu super amei esse cartão Esse Black aqui Os dois são bonitos Mas esse Black aqui Meu Deus Eu achei bonito Bandeira Mastercard Tá Limite De 15 mil a 100 limite Tá O Black O Mastercard Platinum De 2 mil a 100 limite Carteira digitais Apple Pay Samsung Pay Desbloqueio Desbloqueio Seu cartão na primeira compra Utilizando a senha Após isso já é possível Pagar por aproximação Cartões adicionais Cada um vai permitir 4 cartões adicionais Programa de pontos O curta aí Em ambos os cartões Os benefícios No Black Você tem O débito automático Galera Débito automático É um benefício Ai Fatura digital Avaliação emergencial De crédito Isso aqui é um benefício Tá Isso aqui não é benefício não Isso aqui É o mínimo Que o cartão Deve oferecer Através da Da conta Do BRB Isso aqui também Facilidade E praticidade Para você fazer O pagamento Da fatura Agora isso aqui Já é um benefício Avaliação emergencial De crédito Sim Parcelamento De compras Depende Porque todo cartão Tem a opção De parcelamento De compras Parcelamento De fatura Crédito rotativo Plano fácil Isso aqui também É um benefício Embora não seja Aconselhável Utilizar Parcelamento automático Seguro protege mais BRCard Isso aqui também é Seguro presta mista Saque Acesso às redes 24 horas Isso aqui também é A rede cirros Que em Brasília tem Telesaque A vista e parcelado SMS Acesso às salas VIP BRB em aeroportos Acesso às salas internacionais No aeroporto de Brasília Lounge cai Vagas exclusivas no BRB No aeroporto de Brasília Tá Aí aqui No Platinum Basicamente Eles passaram A peneira Que tiraram As coisas Que prestavam Daqui E deixaram Aqui o que Avaliação emergencial De crédito bacana Parcelamento De compras É bacana também Parcelamento De faturas Parcelamento automático Seguro Aqui também É bom Esse aqui também Isso aqui também Ainda vai E Telesales Tá São as coisas Que eles passaram A peneira aqui E deixaram Só no Platinum Descontos progressivos De anuidade Olha só 25% Entre 7 mil E 8 mil 440 8 mil 499 99 50% Aí você vê tudo aí Eu não vou ler isso tudo não Anuidade Isento nos 3 primeiros meses Tá O Black Depois Você paga 12 vezes De 83 reais Que dá 996 reais Que faltou 4 reais Pra mil E no caso aqui Do Platinum Isento nos 3 primeiros meses Depois disso Você paga aí Praticamente Pouco mais da metade Desse Black Que é 46,50 Que no final Dá 558 reais E aqui tem outras opções Mas não muito importantes Solicitar o seu cartão É claro Aqui não tem opção Pra solicitar esse cartão Aqui tem Você clica aqui E ele te leva Pra cá Onde você Vai fazer a mesma coisa Que o Banco do Brasil faz Te trouxe pra cá Pra você acessar Sua loja No seu celular Aponte sua câmera Pra você Baixar o aplicativo E Acessar através do aplicativo Onde você poderia Muito bem Solicitar o cartão Sem precisar ir pro aplicativo E pedir daqui mesmo Então é isso aí galera Então tá aí galera Cartão CBA Do BRB Card É bom Cara É bonito É bom É bom também galera Tanto o Platinum Quanto O Black O Platinum te dá um limite mínimo De 2 mil reais A ilimitado E o Black te dá um limite Se eu não me engano Não sei se eu tô lembrando 15 mil Ou é 7 mil A ilimitado Basicamente isso Acho que 15 mil A ilimitado Então São cartões assim É claro Espero que não tenha aquele negócio De que O valor mínimo É X valor Aí você Pede a merda do cartão E você é aprovado Com 300 pontos Aí não Aí é sacanagem Aí tenha medo Tenha medo Agora se você Tá querendo um cartão Aí um Platinum 46 reais e 50 de anuidade Mesmo que a gente Não gosta de pagar anuidade Mas Não tá ruim não Tá bom Tá bom Então o link vai estar na descrição Querendo você pode clicar lá Dar uma olhada Dar uma fuçada É claro que você não vai conseguir Faz isso aqui lá Você vai ter que Clicar lá E apontar o celular Baixar o aplicativo E através do aplicativo Talvez você consiga A solicitação desse cartão É claro galera Que é de fácil aprovação Sim Tá aprovando facinho As pessoas que vão ser aprovadas O demais É só sonho Tá bom Espero que tenham gostado Do nosso vídeo Se gostou Deixa o teu like Se inscreva Mais uma vez Comenta aqui embaixo E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau